Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero muito que vocês estejam, tá? Por aqui tá tudo na Santa Paz. Bora começar mais um vídeo aqui para o nosso canal? Música Amores, hoje é sexta-feira, acabei de finalizar um vídeo para vocês, já estou começando outro. E estamos aqui na faculdade, a Amanda ela veio aqui a gente pagar mensalidade. E nesse vlog eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Que a gente está indo lá na cidade, em busca aí do presente para minha mãe do Dia das Mães. Vou também compartilhar com vocês aqui a apresentação do Dia das Mães que a Lídia vai fazer. E vou compartilhando com vocês meus amores, tá? Bom, enfim, espero muito que vocês gostem aí, tá? De acompanhar a gente nesse vlog aqui. Já quero te pedir, com todo amor e carinho, deixe seu joinha, pois ele é muito importante aqui no crescimento, na divulgação do canal. Se não for inscrito, lindos e lindonas, se inscreve, ativa o sininho, vem fazer parte aqui da família. Amor tá aqui, fala oi meu amor. Oi gente, vamos? Pois é muito lindo, meu bem. Ai gente, e a Amanda está lá dentro, ela levou o Miguelzinho. Agora a gente está esperando ela aqui chegar, para a gente poder estar indo lá na cidade. E a gente está esperando ela aqui, para a gente poder estar indo lá na cidade. E a gente está esperando ela aqui, para a gente poder estar indo lá na cidade. Amor, e já chegamos aqui na cidade, fui lá já, uma hora já foi na faculdade, já fui lá no meu curso. Mandinho está aqui, fala oi minha filha. Oi gente. O Miguelzinho está ali, e o amor está lá na frente, porque tem que pegar, sabe, aqueles negócios, coloca no carro, para fazer uma muda. E agora a gente vai lá na loja, manda aqui aí na musa, para ver se a gente acha um vestido, né Amanda? Vestido para a mãe. Vestido para a mãe. Vestido para a mãe. Vestido para a mãe. Que lindinho, acho que ela usaria sim. Ah, será? Mas é muito menininha. Ué, mas isso aí, estou falando de menininha não querida. É. Olha que ela vai assistir esse vídeo, viu. Você acha? A gracinha, gente, esse vestido, só 60 reais, olha isso. Nossa, e é o look todo por R$ 79,99, olha. Gente, a loja aqui está lotada, porque hoje é sexta-feira, né? Olha, mãe. A tua avó não usa, Amanda, isso aqui não. Oxe, dá isso aqui para a tua avó, ela vai deixar guardado no guarda-roupa. Ela não gosta de nada amarrado na cintura, Amandinha. Isso aqui não é vestido, não é? Isso aqui é macacão. Boa cara mesmo, essa daqui. Olha, gente, esse modelo, coisa mais linda, olha isso. A gente ama, obrigada. Olha, eu amei, é minha cara. E aí, filha? Esse aqui. Eu achei lindo esse. Esse vai ficar por pé, não é? Ah, mas é, tua avó vai usar assim esse negócio amarrado na cintura, porque ela não gosta. Eu quero ver blusa. Não é aqui que ela falou que tem blusa, Amandinha? Olha aqui, ó. Assim não é a cara da tua avó, não. Olha, eu achei bem chique, né? É um blazer, é blazer sim. Ele é quente, é? Não, filha, ele não é quente não, ó, o paninho dele, ó. E se eu levar uma blusinha assim, um cachecol? Pra tu? É. Vamos lá só se for frio. Você que sabe, filha. Vocês não, ó, aqui nessas camisas tem que ter tamanho G3 e G4. Ah, tá, obrigada aqui, filha. Vamos olhar aqui, então, ó. Ah, é bonitinho aqui. Aqui, ó. Ai, bonitinho. Agora, por friozinho, tua avó vai gostar de blusa assim, de mão comprida. Sim, verdade. Calma, filha, tá tampando as meninas aqui, elas querem ver. Hum. Olha só que bonitinha. Que bonitinho, você viu, gostei? Pra ela poder usar com uma saia jeans, né? Ah, então, minha filha, eu vou levar uma assim no frio pra ela. Então, vamos escolher uma aqui. A gente vai escolher umas blusas aqui, meninas. Depois a gente já mostra pra vocês aí, tá? Já estamos em casa já, amores. E eu não gravei muito lá na cidade pra vocês, não, porque tá com calça aquilo. Meu pai do céu, depois começou a encher, começou a encher. Porque, como o domingo é dia das mães, então, hoje, a cidade vai até as dez aberta. E a gente comprou aqui, ó. Tá vendo, ó? Presente pra mãe. A gente escolheu mesmo a blusa ali pra ela. E no domingo, dia das mães, a gente vai tá dando pra ela. Aí, a Amanda também comprou lá. Ela aproveitou, amores, ó. E comprou... Deixa eu virar a câmera pra vocês verem aí. É melhor, peraí. Aí, daí aqui, tá vendo, ó? Tá a blusa da mãe. Aqui são os três... Os três linhas que eu comprei. Porque eu tenho dois panos de prato de encomenda. Só que a cor laranja lá, eu não consegui achar. Porque a minha cliente, que inclusive é irmã da igreja, ela pediu na cor amarela e na cor verde, quero dizer, e na cor laranja. E não tinha. Então, trouxe amarelo e verde. Aí, trouxe essa corzinha aqui também, ó. Porque teve outro também que disse que ela gosta de pano de prato, mas com cores mais... Cores mais assim, sabe? Mais... Mas, é... Não é neutra. É mais fraquinha. É sem ser essas cores chamativas aqui. Aí, lá na Musa, Amanda comprou essa carteira pra ela. Olha que gracinha. Achei que é a cara dela. Olha que linda, gente. Bonita, né? Aí, aqui abre. Tem lugar pra poder pôr moeda, né, Amanda? Essas coisas, né? Aí, aqui também, ó. Ela comprou esses negocinho aqui pro nosso cabelo. Essas prisilhinhas aqui, a pirainha. E eu comprei os três panos de prato, ó. Tá vendo? Olha os desenhos, ó. Lá é três por dez. Da outra loja que eu comprei, eu paguei quatro e noventa. Mas o material do outro pano de prato é bem melhor em vista do que esse daqui. Esse aqui é um pouquinho só, mas inferior. Bem pouquinho, tá vendo, ó? O outro é bem mais grosso. Mas, gente, é... Mas ele também é bom. A moça disse que ele seca muito bem. E eu escolhi três. Vou tá fazendo aqui os biquinhos, ó. Escolhi este, dessa cor. Escolhi este daqui, ó. Ai, que belezinha. Do pinguinzinho aqui, ó. Que bonitinho, gente. Esse aqui na cozinha. Fica um charme, né? Depois que o bico tiver pronto. Sou apaixonada pelas coisas de casa, de cozinha. Eu amo. E esse daqui foi que o Moro, ó. E a Amanda falou assim, que eles acharam tão bonitinho. Ó, o cachorrinho. Tá vendo? Eu acabei trazendo. Então, foram essas aqui as comprinhas. Então, amores. Agora eu tô esquentando já arroz ali, um feijão pra eu poder comer. Porque, pra falar bem a verdade pra vocês, hoje eu não tive tempo de sentar pra comer comida. Eu comi um omelete bem rápido antes de sair. E agora são exatamente cinco e meia da tarde. Daqui a pouco eu vou tá esperando a mãe chegar do serviço. Vou pegar a minha tia, pra gente poder tá indo lá na apresentação, lá da Letícia. Eu vou levar vocês junto com a gente também, tá? E vocês não sabem. Eu que achei que ainda tinha linguiça pra poder assar na fritadeira elétrica, a gente por fim não tem. Agora eu vou ter que pegar aqui no meu freezer. Vou ter que descongelar uma carne. Vou pegar essa carne moída aqui, ó. E vou colocar ela dentro de uma bacia com água. Pra ver se na hora que eu voltar da apresentação, ela já tá descongelada pra eu poder fazer pra janta, gente. Porque, olha, tinha certeza que tinha, sabe? Linguiça, porque a gente não tinha noite. Mas, tem mais não. Vou colocar aqui dentro da água, essa carne moída aqui, pra ver se dá tempo de descongelar. Olha, eu coloquei a carne moída aqui dentro dessa bacia mesmo, gente. Tá vendo, ó? Essa bacia aqui, ela é a mais pequenininha que eu tenho. Que é um joguinho, que vem, acho que quatro. Vem uma grandona, vem duas, uma média e duas desse tamanhico aqui. Então, a média eu uso pra poder colocar água e passar pano na casa. E essas mais menorzinha aqui, tá vendo, ó? Eu uso pra esse tipo de coisa, assim, tá? Então, aqui na airfryer, eu tô esquentando a minha linguiça, gente. Porque meu micro-ondas, ele deu pau. Meu micro-ondas deu pau. Meu micro-ondas não tá mais funcionando. Infelizmente, a gente quebrou. E eu acho que, dessa vez, não vai ter conserto. Porque esse micro-ondas faz muitos anos que eu tenho nele. Pra vocês terem noção, esse micro-ondas, ele é um ano. Um ano mais novo do que a Amanda. Minha filha mais velha, Amanda, vai fazer 20 anos, dia 30, agora. E esse micro-ondas, gente, tem 19 anos que eu tenho nele. Vocês acreditam? E ele já tinha dado um probleminha. O Mor conseguiu arrumar. E agora o bichinho, olha. Agora o bichinho não tem mais conserto, não, viu? Infelizmente. Aí a gente tá sem micro-ondas por enquanto. E agora eu tô esquentando assim mesmo, né? No fogão. Porque antes, quando tinha comida pronta, você fazia o prato, colocava no micro-ondas. E esquentava, era papum. E agora não tem mais isso, não. Agora a gente tá esquentando no fogão mesmo. As carnes eu tô esquentando na airfryer. E assim a gente vai vivendo. Dando glória a Deus, misturado com aleluia. A mãe já tá chegando, Mor. Eu vou comer aqui rapidão. Minha tia já mandou mensagem dizendo que ela tá se arrumando. E Miguelzinho chegou dormindo lá da cidade. E eu só vou preparar a bolsa dele pra gente poder, ó, sair correndo aí, tá? Aqui tá minha jantinha, arroz, feijão, linguiça, um pouco de brócolis, saladinha de alface. Vou comer aqui correndo. Amor, e já estamos aqui no carro, já indo lá pra apresentação da Letícia. Minha tia tá aqui, fala oi, tia. Oi. Minha imagem tá meio escura aí, gente, porque tá anoitecendo. E a mãe tá dirigindo. Depois ela vai falar um oi pra vocês aí, tá, lindonas? Fala oi, mãe. Fala oi, mãe. Oi, 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 gente, oi, gente. Mãe chegou do trabalho, gente, a gente se perdeu. Vamos passar pro outro lado, tia. Ai, meu Deus do céu. Pensa, vamos passar pro outro lado aqui, ó. E na pele apavorada, gente, a gente sabe, gente. Claro, tá marcado pra seis horas. Já é quase seis e vinte. A voz tá mais apavorada, né, Amanda? Eu vou. E eu falar assim, e ela tudo procurada. A voz tá toda tranquila, minha filha, só zen. Mandando passar direto a sua andar. Já cheguei já. Puscar na minha frente, gente. Pensa três, minha filha, pra poder entender o GPS. Eita, nós. E eu lá só ia. E eu tô indo assim. Aqui tá, eu lembro, jogo, 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 pra chegar rapidinho. Ai, gente, vou parar de gravar ali, eu gravo pra vocês lá dentro, tá? Vai, vai, vai. E aí, deixa eu ir. Né, aquela? Pegar a pôr, você é qualquer coisa, né? Aqui, ó. As crianças prepararam algo para vocês, bem bonito, é uma música também, espero que todos vocês gostem, tá? Criança é com vocês. Aqui o sem asa, foguera sem casa, sou eu, acho que sei você. Aqui o som se enrola, sem praiola, sou eu, acho que sei você. Aqui o som se enrola, sem praiola. 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 Tomara que você goste da nossa apresentação. Obrigado, tchau. Gente, que coisa mais linda aquela apresentação, meu Deus do céu, foi muito lindo. Não teve mãe que não chorou ali. Todo mundo se emocionou. Eu mesmo, foi uma das primeiras ali. Já comecei a chorar, que nem uma manteiga derretida. Letícia também depois, gente, muito emocionada. No final da apresentação também chorou. E olha, gente, foi lindo, 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 lindo. Olha aquelas crianças que nos fizeram chorar, viu? Foi muito lindo. Meu Pai do céu, depois teve os comes e bebes ali. Mas eu nem gravei depois pra vocês, porque a gente tá olhando a planilha de pressão aqui, ó. Tô com medo dela. Ela tá fazendo o barulho dela normal, mas ela tá começando a sair uns escuminhos assim, sabe? Do feijão. E eu fico com medo, sabe? Um monte de planilha de pressão, gente. E eu fico com um olho em vocês e um olho nela aqui. Qualquer... Qualquer barulho de suspenso aí, minha filha. Aí eu já, ó... Vão voltando aqui, meninas. E foi lindo. Ainda não já veio pra vocês, porque depois, sabe? Que liberaram o comes e bebes aí, né? Ele lotou. Todo mundo tá que nem formiga. Em cima da mesa dos doces. Em cima da mesa do salgado. A gente só pegou só, sabe? Uns docinhos lá pra Miguelzinho. Minha mãe... A gente se catou um copinho cheio de salgadinho. E a gente veio embora. Nem ficou lá. Aí agora eu tô assim em casa. Eu tô cozinhando feijão, que eu tinha deixado de molho. A carne moíra já vou fazer também. Humor, gente. Foi pra igreja. Porque hoje tem reunião lá na Sete. Pra quem não sabe aí, a gente vamos à Assembleia do Belém. Hoje tem reunião de obreiros. E eu não fui por causa da apresentação da Lele. E agora eu tô aqui, como eu disse pra vocês, né? Preparando a jantinha. E eu vou compartilhar um pouquinho aí com vocês a nossa jantinha bem simples. Mas bem gostosinha mesmo, tá? Ela ainda tá um pouco congelada, amores. Como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Mas aí conforme ela vai cozinhando, ela vai descongelando. Não adeba bem. Então mas... I só fazer uma cpulver de água, a mania fumante em secas, ou qualão? Los breakouts... Talvez a gente ontem com uma pedaça, e a gente bora de água, a menina colar a cara do Camp truque saldo financiamento, O que é isso? 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 Fale pra ela, reforce aí, dê um abraço bem forte nela, bem apertado e diga o quanto que sua mãezinha é importante pra você, porque quantos queriam hoje ter sua mãezinha pra poder abraçar, pra poder dizer o quanto ama, infelizmente não tem, então a Bíblia nos ensina pra gente poder fazer o que é bom no tempo oportuno, então faça hoje aquilo que você sente de fazer e não deixe pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Feliz dia das mães, gente, Deus abençoe teu lar, tua casa e tua família, fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!